Música Você quando fez o lance do Fausto, ele se amarrou em você, né? Ele não gosta de gente imite ele, né? Mas com você ficou de boa, né? Foi porque a imitação foi muito parecida na voz, né? Parecida com a dele e eu imitei falando o que ele fala. Então eu não fiz aquela sacanagem, eu não constragi ele, entendeu? Aí ele gostou e aí me deu uma moral. Ele te deu relógio? Me deu, me deu um relógio, está guardado até hoje. Que ele tem essa manizinha. O piscina dela no tempo. Ele tem uma manizinha, um dos relógios italianos que custa um carro. Cada relógio que ele dá de presente lá para os caras. É verdade. Mas aqui tem muita gente que dá relógio também, né, Rocinho? Tem muita gente que dá a roda, né? Não dá nem relógio, dá a roda no carro. Rocinho, eu sei que isso não vai para o barco. Não, aqui vai tudo para o ar. Então eu não vou contar não. Brincadeira, não vai para o ar não, vai. Pode contar, pode contar. Não, isso aí pode contar, pô. Pode cortar. Aí a gente gravava na escolinha e chegou um período que um cara modelão entrava, né? O cara sarado e tal. E toda hora ele falava, né? E aí um da gente às vezes não entrava, entendeu? Uma semana era eu, outra semana era Rocinho, outra hora o Paulo Cintura, outra hora o Eliezer e tal. Na outra semana já não entrava. E o garotão entrava sempre, entendeu? E não era ator, não era nada. Aí ele foi ficando puto com aquilo. Aí, repa, aquilo. O lego percebeu, aí o Paulo Cintura ficou bravo, não todo mundo ficou bravo. Não, pô, você não pode, a gente é o ator de teu nome. Aí o Paulo Cintura, meu irmão, peraí, peraí, peraí. Como é que pode, meu irmão? Na nação profissional, o garoto chegou agora, ele não é ator, não é engraçado porra nenhuma, meu irmão. Não, tem cu no meio, tem cu no meio, tem cu no meio, tem cu no meio. Paulo Cintura, profeta, né? Profeta, cara, meu irmão, muito engraçado, cara. Mas tem um lance interessante lá da escolinha, da época de vocês, eu esqueci o nome lá do ator, que era o baixinho lá, que era viciado em crack. Seu Eugênio, seu Eugênio, pô, na figura. Vocês, quando ele ia gravar, ele ia meio doidão? Ele fumado, ele fumava maconha mesmo, assim, ele levava maconha e mostrava pra gente. Natural. É, esse... Uma vez, eu puxava a calça dele, porra, assim, um filozinho desse tamanho. Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo, cara. Eu tenho vídeo, ele nu, cara, ele com pintuzinho, ele... Era um pijama que ele usava por baixo da calça, ele tirou a calça quando olhou, o pijama furado, o pintuzinho no meio do buraco, sabe? Pois é. Aí eu filmei. Filmou, porra, o José filmou. Eu tenho outro vídeo dele também, pega a dentadura dele, aí ficava raspando com um canivetezinho, botava de novo pra testar, eu tenho esse vídeo também em casa. É muito engraçado. Ele era uma figura, e tinha dia, cara, que ele errava o texto, Pedro, acho que você lembra disso. Mas porque ele tava doidão? Doidão, aí a gente dizia, acho que ele trocou de fornecedor essa semana. É uma história do projeto, rapaz. Era na época do show do Tom, ele chegava com a história, ele dizia, olha, vai fazer o pocheto, mas é melhor o Pedro contando. Ele chamava as meninas, né? E aí, aquela malandragem toda, né? O negócio é o seguinte, nós estamos com um projeto, tá? Com um programa que vai ser maravilhoso. Mas mentira, era só caô, entendeu? O resto eu não vou contar não, senão... Não, conta aí, não, conta aí, não, conta. Não, conta, pô, é melhor você contando, pô. Você contando é mais engraçado, cara. Tem gente casada no projeto, tinha gente casada já, que tá casada por hoje. Mas a gente não fazia nada com as meninas, a gente só ia assistir o projeto. É verdade. A gente só ia assistir, era engraçado. Não, era engraçado demais. Daí o Tom Cavalcante soube da história e o Tom levava aquilo dali pro árbitro. Mas vamos falar do projeto, ninguém falava. Porra, mas tem aqui, estão sabendo? Ele levava as meninas, a gente era no hotel da Bela Sintra, era uma parte de hotel, então tinha o quarto, tinha uma sala e tinha a cozinha. Aí ele chegava lá, era eu, esse cara, eu só fui uma vez, mas os meninos participaram outras vezes. Eu, esse cara, Shaolin, Tirulipa, Tirulipa já tava lá. Tirulipa, Tirulipa era o rei. E aí, olha, é o seguinte, vou chamar vocês pro pocheto, hoje eu vou apresentar as meninas que vão trabalhar com a gente no pocheto. Tá bom, aí as meninas subiam, a gente já tava lá. Esses meninos aqui são enxurados. A mesa era redonda, igual essa aqui, uma mesa redonda. A gente ficava os quatro sentados aqui. Era uma reunião. É, a gente ficava os quatro sentados, Shaolin se mijava. Shaolin era besta pra rir demais, né? Aí lá vinha Tirulipa, olha, é o seguinte, vou apresentar as meninas pra vocês. Por favor, meninas, desfile. Aí as meninas desfilavam, disse, agora vamos desfilar de calcinha e sutiã, pros meninos ver o corpo, né? Aí as meninas, não, a gente tá ganhado. Pela aí, pô, pô, entendeu? Gente, melhor tomar mais uma cervejinha, um vinhozinho, né, ter um whiskyzinho, né, pra ficar mais solto, porque tem que ser assim, né, o que vocês mostrar aqui vai ser no programa, é uma coisa séria, pô, entendeu? Porque, pô, fora nisso, pô, tem que comentar assim, aí vou tirar, tá calor, macho. E tirava aí. Aí uma vez ele ficou nu e ia dar tampinha. Da tampinha. Ele tira o líquido. Aí, vocês estão acanhados de tirar roupa, pô, tem nada a ver não, pô. Aqui, ó. Quer ver? Olha, ó, tem uma mágica aqui, sensacional. Tá bom? Tão vendo essa tampinha aqui, essa chapinha de garrafa? Né? Tão vendo aí? Ó, tá vendo? Ó. Sumiu. Cadê? Cadê? Cadê a chapinha? Onde está? Dentro da camisa, não tá? Tô sem camisa. Vou tirar a calça. Aí tirava a calça. Vinho? Cadê? Tinha alguma coisa aqui? Tem? Não tem? Será que está dentro da cueca? Tirava a cueca. Não tem. Mas vocês vão achar agora. Aí eu no cu. achou! Achou! Tá aqui! Cara, a gente contou essa história para a menina, a Sheila Carvalho, ela achou tão engraçada, ela ria tanto, que toda vez que chegava uma mulher bonita lá na Record e tal, aí ela fazia, é do projeto, Rocinho? Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro pra gente, é do projeto aí, essa daqui. Foi muito massa. Muito massa. A gente se divertia demais, cara. Era um negócio. A gente tem muita história junto. Muita, muita história, muita história. Muita história. Valeu demais. Valeu. Seja feliz logo. Veneçalo, 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 veneçalo.